Música Disse Jesus, eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vós sois os ramos. O ramo não pode produzir fruto por si mesmo se não permanecer unido à videira. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Produzir frutos para Deus não é obter sucesso profissional, ganhar bastante dinheiro e ser famoso. Frutos na Bíblia tem a ver com amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Disso decorrem relacionamentos autênticos, não fingidos nem interesseiros, mas que visam o bem de todos. Querer com sinceridade o bem de todos não é tão simples quanto parece. Mas é um fruto da vida de Deus em nós. Música 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 Música